Essa é a minha coisa com a Sônia. A tatuagem escrota do Sonic. Sônia na rotina é ridícula. Podem ver que eu ofereço uma grande variedade de sucos para quem vem da minha casa. Absolutamente todas as pessoas. Você precisa ser disciplina. A carne louca. Ai, que jeito de ter educação. Você cortou o cabelo. Eu perdi que você viu o clínico. Não está conseguindo perder peso, aí ela conseguiu. Olha, a minha fila mandou isso aqui. Ela ia me dar presente e ela desencarnou e foi falar com a Daphne. Ai, eu achei a sua cara. Está dando presente para quem? Para a Daphne. No dia do meu aniversário. Eu ganhei presente também, gente. Isso aqui é tábua para cortar pão. Quer dizer, ela deu roupa para a Daphne e me mandou para a cozinha. Isso aqui é muito da hora. Olha. Isso aqui é para você cortar a unha e jogar aquele enferrujado. Tira o preço e pode trocar. Olha, um espelho. Você pode pintar aqui se você não gostar dessa cor, tá? Pode ver. A presente ainda dá para a mão de obra. O que você trouxe aí, japonês? Sou japonês. Obrigado. Olha. Eu vou deixar aqui um pouco. Não está atrapalhando, não. Eu vou deixar aqui um pouco. Queima essa brocaria. O que é essa mãe? O que é essa mãe? Ô, ô sogro. Chupa, São Paulo. Freguei-se, freguei-se. Eu vou ganhar um fardinho de Heineken porque São Paulo só me dá alegria. Qual que é o briefing? Falar mal do Diego. Tá. Pode. Saúde na rotina é ridículo. O Diego tem três problemas sérios. O primeiro é ser São Paulino. O Diego tem chulé. O segundo é metido atleta. Professor de Educação Física. Ah, eu não gosto de você. Você sabe disso. Aí o terceiro é que eu não posso fumar na casa dele. Três motivos que eu gosto dele. Ele é bonitinho, ele é povo e ele gosta da minha filha. Mentira. Verdade, eu acho ele fofo. Vai meia hora? O Diego é tudo lorosa, né? Pra vocês puderem ver a mesa de comida, é só coisa doida. Gordura é o que há? Açúcar é o que há. Eu duvido que ele come palitinho de cenoura com pepino e vai dar uma cheia na pele. O bíblico de baixo do travesseiro dele não tem gosto de rolozinho. É. É, eu acho que é o meu. É potenciário pra Doritos, vocês não sabem. Isso eu tô contando. Pode investigar. Ele rouca valente. Feroz coitado, não consegue dormir. E além de tudo isso, o Diego ainda rouba no pôquer. Toda vez. Ladrãozão. Mal caráter. Eu não tenho o que falar mal de você, eu amo você. Você é meu irmãozinho, agora entrou pra família, então eu não posso falar nada. Nem que ele é São Paulino. Não, eu adoro que você é São Paulino. Eu adoro que você é São Paulino, porque você me paga em um fardo de Heineken. Aí eu pego de graça, obrigado. O Diego é bobo, chato. Ele é muito chato. O Diego é um trouxa, né? Já casou, trouxa. O que eu posso dizer mais dele? Trouxa. Eu sei a mesma coisa pra Sonic, a tatuagem do Sonic. É feia. A tatuagem escrota do Sonic? Escrota. Trouxa. Não é feia, é bem feita. É... Mal escolhida. Ele põe um vídeo pra sair exatamente a tatuagem. Eu jamais falei a tatuagem do Sonic, mano. Tem aqui pra cá. Trouxa. O que mais posso dizer? Sei lá, trouxa. Interrompemos essa bela homenagem pra mostrar o parabéns mais zoado do dia. Não é feia, não é feia, não é feia, não é feia. O que mais você pode dizer? Junte a devrava! Junte a devravia! Junte a devrava! Junte a devrava! Junte a devra! Junte a devrava! Tua grande tu proteca, O dinheiro de pô é que é o amor, né? O dinheiro de pô quer uma vizinha, uma vizinha Uhul! O dinheiro de pô é que é o amor, né? Uhul! O dinheiro de pô é que é o amor, né? Esse é o moço, o Macar! No meu brilho você quer... Essa parte do vídeo vai ter uma legenda especial pra você. Mais um pedido!